Música Oh, como a morte lá na cruz Jesus te aborarei Pelo sangue derramado Pelo véu que foi rasgado Te aborarei Pelo privilégio de aqui estar Poder soltar a minha voz e te louvar Oh, sentir a tua presença Pela total certeza da tua existência Te aborarei Te aborarei Oh, teu santo espírito Tudo em mim Por teu grande amor Então temei Te adorarei Vou me inspirar na letra da canção Vou cantar agora e sentir sua função Te adorarei Te adorarei Senhor, mais uma vez Te adorarei O chamado Então adorarei Então adorarei Então adorarei Sou um adorador Foi assim que Deus te fez Te adorarei E quem vai me calar Te adorarei E que sai No bem Me ar Te adorarei Ainda quer te dar em minha vida, quando chegar aí no céu Te adorarei, e meu pai me calma, te adorarei Está em meu bem, te adorarei Ainda quer te dar em minha vida, quando chegar aí no céu Te adorarei, adorarei, adorarei Quando chegar aí no céu, te adorarei Te adorarei, adorarei, quando chegar aí no céu Te adorarei, eu te adorarei Tu és minha vida, por teu santo espírito que abriu em nós Porta o grande amor que não abriu em mim Te adorarei, eu te adorarei Vou te inspirar na letra da canção Vou roubar agora e sentir o som de...